Alex Lima, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Alex, antes de a gente falar sobre mercados, ou melhor dizendo, já entrando nessa discussão dos mercados, eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando um pouco da sua trajetória, que envolve não apenas o mercado financeiro aqui no Brasil, mas uma participação, uma experiência fora do Brasil. Então, por favor, se apresente. Exato. Acho que tem uma razão que eu acabei caindo nessa parte de cobrir mercados internacionais. Eu me formei em administração na Fundação Getúlio Vargas, perto de 2002, e eu, logo depois de um ano, um ano e meio, fui morar nos Estados Unidos. Fui fazer mestrado, passei no mestrado na Johns Hopkins, na Universidade de Johns Hopkins, que acabou ficando super famosa por participar das pesquisas de vacinas contra o Covid, e tem um departamento de imunologia muito forte, historicamente. E eles têm um campus de economia internacional e relações internacionais. Tanto que tudo que a gente está vendo hoje de conflito no Oriente Médio, ou até a evolução da gente tentar entender a China mais profundamente, a Johns Hopkins está muito na vanguarda dessas pesquisas. Então, eu me formei lá em 2006, que foi nas vésperas da crise de 2008, então eu estava saindo aí do mestrado, e participei, entrei, fui trabalhar em Wall Street, brevemente. Na crise, eu acabei trabalhando no Banco Central Americano, em 2008, logo depois que a Newman quebrou, eles entraram numa atuada de aumentar todo o sistema de emergência, de balanço de emergência para o sistema financeiro e para participantes não financeiros dos Estados Unidos e do mundo, de certa maneira. E eu entrei muito nessa levada, nessa atuada, e contrataram um monte de gente. E tive o prazer e o privilégio de participar dessa experiência. O primeiro mês que eu entrei, um dos primeiros meses que eu estava na mesa do Fed, ali no mercado, foi quando o Obama sumiu, e a crise de 2008 já tinha tido um impacto super forte na economia real nos Estados Unidos, e apareceu o primeiro payroll, o payroll que a gente viu, que hoje está 300 mil, quase 300 mil, apareceu menos 900 mil, nas minhas primeiras semanas no Fed Nova York. E essa foi um pouco a minha trajetória, viver na crise e os acionamentos do Banco Central, participei dessa experiência. Eu fiquei quatro anos lá, depois voltei para o Brasil, depois de quase oito anos nos Estados Unidos, e aí trabalhei em diversos bancos aqui em assets, e depois de quase dez anos de carreira aqui no mercado financeiro brasileiro, eu decidi virar estrategista aqui da Guide, cobrindo exclusivamente mercados internacionais, alavancando pouca experiência que eu tive de Banco Central, e hoje, dado as pontes, os vínculos do Grupo Guide, o Grupo Fusun, me especializando mais em China, e cada vez mais internacional. Então, esse é o arco que me trouxe aqui para a gente cobrir isso para os investidores institucionais, que é onde eu estou, hoje eu estou na mesa de trading institucional. Alex, acompanhar a crise de tão de perto, como é que foi? Conta para quem está acompanhando a gente. É tão complexo e difícil quanto parece, ou quando você está operando dentro, ou melhor dizendo, no olho do furacão, não há tempo para pensar nisso? É difícil você olhar, apreciar toda a complexidade do mercado financeiro, de qualquer ponto de vista. Eu acho que o Banco Central tenta se organizar para ter uma visão mais global. O FED Nova York, ele tem, na verdade, o sistema financeiro, o sistema de bancos centrais nos Estados Unidos, que na verdade são 13 distritos, o FED Nova York é um dos distritos, são todos julgados ao Board, que é o Board of Governors, que é, na verdade, onde senta o FOMC. Eles tentam ter uma rotina de acompanho de mercado de três turnos, literalmente 24 horas. Eu já trabalhei no turno da madrugada, cheguei para trabalhar, cobrir mercados globais às três da manhã, e passava o bastão para alguém em meio dia, que cobria até às sete da noite, que alguém pegava e cobria até meia-noite. Ou seja, realmente um turno. É um turno, é um turno global, olhando todos os asset classes, todas as classes de ativos, as classes de ativos que aqui no Brasil não são tão desenvolvidas, como eles têm, o mercado de hipotecas, o mercado de móveis é muito forte lá, o mercado de... Que, dependendo da época ou da safra, ele é maior que o mercado de treasuries, o mercado de equities, eles também são... O Banco Central, ele também é custodiante de outros bancos centrais, então eles fazem operações para outros bancos centrais. Então, assim, mesmo nessa complexidade, acho que a gente só consegue entender a crise olhando para trás, que é quando você sai, começa a entender alguns detalhes. Então, é claro, alguns participantes que o Banco Central pode ter, tem algumas estruturas, mas ninguém sabe de tudo ao mesmo tempo o que faz as crises, né? Se a gente soubesse do que acontecer, não teria acontecido Silicon Valley, por exemplo, né? Se o Credit Suisse soubesse, né? Como os investidores iam paulatinamente reagir de maneira negativa aos todos os resultados, não teria feito isso e acabado com os maiores bancos do mundo. Então, eu acho que, realmente, é uma complexidade que a gente não consegue apreciar na sua totalidade, e isso gera riscos e oportunidades, né? A todo momento, como a gente está vendo agora, nesse conflito mais recente aí de Israel. Antes de falar desse conflito e de como ele impacta o cenário financeiro, como foi acompanhar o desenvolvimento do mercado aqui no Brasil, levando em conta essa trajetória que você teve no exterior, nos Estados Unidos especificamente? Você viu uma avenida se abrindo em termos de oportunidades, a gente ainda está em passos tímidos, como é que você acompanhou isso? Eu acho que o Brasil vem numa trajetória nos últimos anos de aumentar o leque de produtos, tanto assim, produtos, indicadores, tanto de crédito privado quanto renda fixa e derivativas, o advento do COI, que eu cheguei a trabalhar, desenvolver isso na mesa do Safra, eu acho que o brasileiro tem sofisticado, ainda é uma fração da sofisticação do que é esses mercados na Europa, nos Estados Unidos, principalmente no mundo mais de derivativos, onde você tem uma sofisticação e uma variação de produtos tremenda. Aqui existe quase um darvianismo, um darvinismo com relação ao CDI. É difícil os produtos sobreviverem de maneira perene contra o CDI, né? É por isso que a gente vê os fundos de ações, numa época é um coqueluche, às vezes cai, tanto em termos de ativos de subgestão, AUM, como os próprios multimercados. Então aqui o CDI, ele apesar de ser bom para o investidor, ele luta contra a evolução do mercado de capitais. Ao longo do tempo as coisas vão melhorando, mas uma velocidade menor. A gente viu, né, como na verdade o brasileiro começou, o mercado começou a tomar mais risco quando a Selic foi para dois. Aquela farra dos influenciadores, e os sistemas de trading, tudo aquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem a capacidade de tomar mais risco, mas a gente está sempre lutando contra esse indicador. esse indicador. E, na verdade, uma taxa de juros real e nominal alta, na verdade, é um sinal de febre do país, é um sinal de problemas mais institucionais e econômicos. Descontrole de gastos, descontrole de inflação. Então não é um sinal positivo. Isso joga a conta da evolução do mercado de capitais. Acho que a gente evoluiu muito, tem muito para evoluir, mas a Selic segura. A Selic segura bastante. Voltando para a Conjunctina Internacional, porque quando a gente falava nos bastidores a respeito desta conversa, desta entrevista aqui, há mais ou menos duas semanas, ainda não havia no cenário qualquer possibilidade de um conflito dessa magnitude que a gente assistiu, ou está assistindo, melhor dizendo, o ataque do Hamas no último sábado. Como é que isso afeta o cenário internacional? E mais importante do que isso, Alex, como é que a gente mede o efeito ou o alcance disso? Claro. É assim, é muito difícil de dizer o que vai acontecer. A gente realmente vai ter que viver um dia após o outro, porque ele tem o potencial de inverter o cenário de ponta cabeça. Eu vou te dizer quais são os riscos do cenário. A gente vinha pré-conflito numa atuada onde as principais economias do mundo estavam se acomodando do ponto de vista de crescimento. Estados Unidos com muito crescimento, se olhar os nowcasts só do último trimestre, do terceiro trimestre próximos a alguma coisa, algumas medidas olhando quase 5%, outras olhando 2,5%, 3%. Quer dizer, na média vai crescer mais de 3%, entre 3% e 4%. Quer dizer, a maior economia do mundo. China com todos esses problemas do mercado imobiliário, problemas demográficos de longo prazo, quer dizer, pressões baixíssicas de crescimento de médio, longo e curto prazo, jogando expectativas para baixo, mas mesmo assim crescendo entre 4% e 5%, então ainda... e Europa estabilizando na ponta alguma recuperação de manufatura, então assim, era uma preocupação, mas ainda crescimento nominal e real no mundo. E o grande risco desse cenário era algo que estava acontecendo na ponta que era uma alta de commodities, de preços de commodities, que nem entendia direito porque estava tão esticado o preço de commodities. O mercado de energia, principalmente petróleo, os estoques estavam muito mais baixos do que a média histórica, então tinha uma razão fundamental para preço de petróleo e energia, gás natural um pouco também. A gente também tem uma ruptura climática, um verão muito quente, um inverno muito quente e tudo isso fazendo um pouco mais de demanda, mas esse era o estado do mundo e este conflito então vem nesse cenário e o principal risco que a gente chama de risco de cauda que pode jogar é se esse conflito escala e a gente pode ter uma super ciclo de commodities principalmente na parte de energia que inverte a expectativa de inflação baixista que a gente viu nos últimos três anos. Nos últimos três anos tive a volatilidade do mercado financeiro que os bancos centrais globais tentando mexer, trazer os juros para baixo com a inflação para baixo e se a gente tem um super ciclo de choque de energia e isso é uma possibilidade ninguém está falando que isso vai acontecer isso é uma possibilidade isso mudaria de ponta cabeça o cenário inteiro até porque assim uma coisa é a gente falar o mundo está vivendo com Fed Funds a 5% aqui o dólar tem que ficar mais alto a gente vê fuga de capitais porque fica muito mais interessante hoje mesmo estava mostrando com um amigo meu e a gente está vendo que os assessores de investimento hoje estão mostrando as taxas prefixadas de bonds nos Estados Unidos falando que é taxa pré-pré como se fosse pré-CDB nenhuma novidade então mais uma coisa que descaracteriza mas é a realidade imagina se vai para a 7% imagina se a gente tem um choque que força o banco sem transpuxão ainda mais então para mercados a gente vai ser ruim então o risco hoje é esse descontrole de preços de commodities principalmente se o conflito escalar no sentido de chamar o Irã para o centro da crise existe alguma conjuntura que parece que historicamente o Irã financia o Hamas não seria uma surpresa agora não tem nada que a gente ache que é um smoking gun traduzindo para o português é o batom da cueca mas se isso se formaliza na cúpula política e militar da Nações Unidas União Europeia e Estados Unidos poderia ser um problema poderia poderíamos até e aí estou falando do que eu leio dos pesquisas políticos Israel iniciar um ataque contra o Irã isso seria muito problemático isso julgaria todos os cenários todas as hipóteses que a gente trabalha nos últimos meses pela janela e teremos que trabalhar no mundo provavelmente de choques inflacionários juros ainda mais altos e por aí vai porque aí nós estaríamos falando de dois conflitos de grande magnitude simultâneos exato exato que do ponto de vista da história recente é um evento inédito e você pode me corrigir se estiver errado como é que se prepara para isso ou melhor dizendo como é que a gente cuida que o investidor não necessariamente entre em pânico com uma possibilidade como essa é a seguinte pergunta eu acho que no Brasil o Brasil ele tem uma vantagem eu sempre brinco que o melhor portfólio do mundo é você ter exposição a equities de países desenvolvidos e juros de países subdesenvolvidos ou países emergentes que nunca quebram então o Brasil tem um histórico de juros real e nominal gordo e alto sempre uma boa alternativa e equities principalmente equities americanas renda variável as empresas lá tem uma capacidade de inovação acho que o advento da inteligência oficial é o último exemplo mas houveram outros como o metaverso que apesar de ter acabado com o que o luxo tem uma utilidade marginal para tudo isso tem uma certa economia de escala então assim acho que é um case de sucesso portfólios de equities desenvolvidos estão sempre principalmente pela característica do índice por exemplo o S&P 500 que é um índice de capitalização de mercado então os vencedores vão ficando mais fortes e os perdedores vão saindo do índice é uma boa estratégia e juros no Brasil então assim hoje você ficar pós-fixado no Selic mesmo com a Selic caindo é verdade que se gera mais volatilidade no mundo de juros lá fora é globalmente mais alto aqui a gente diminui nosso downside também então assim no pior dos casos uma desaceleração de Brasil vai levar a Selic a 10 está ok ainda se o mundo estiver nesse estado caótico então o brasileiro é super privilegiado é só você estacionar o dinheiro do CDI que você provavelmente no ano que vem vai estar ganhando juros real a 5 mais ou menos se a inflação sair de 3, 4 para 5 e Selic a 10 você está ganhando juros real a 5 então assim a gente é privilegiado acho que a gente não precisa fazer muita ginástica estacionar na renda fixa enquanto a gente vê oportunidades de se formarem no mundo provavelmente essas empresas excelentes vão ficar mais baratas provavelmente vai ter deslocamentos em preços de comodos interessantes que a gente pode ver então assim o brasileiro com o portfólio relativamente comportado ele sempre se ele consegue olhar as oportunidades globais ele está sempre bem posicionado é nossa nossa CDI liquidez diária praticamente você não precisa tomar claro que é bom tomar taxa preza a níveis mais altos mas é um pedaço nosso portfólio então brasileiro assim de novo acho que a gente se coloca como investidor pessoa física numa posição privilegiada para tomar vantagem dessas mudanças aí pré-conflito que começou no último sábado um assunto que também chamava a atenção dos investidores e dos analistas do mercado era comportamento da China como é que você percebe essa evolução de certa forma você comentou isso algumas respostas mas eu queria saber mais especificamente como é que você avalia o desenvolvimento chinês nos últimos anos sobretudo nesse contexto pós-pandemia foi um país que demorou a subir as medidas para evitar o contágio da covid durante bom tempo operou com a lógica da covid zero que machucou bastante internamente a economia do país e depois suspendeu essas medidas porque havia também uma pressão interna como é que você avalia essa condução a China eu estou começando a cobrir a China agora mas tem algumas coisas que são muito interessantes que de cara a gente já consegue afirmar sobre a China a China tem se você quiser olhar o copo meio cheio o copo meio vazio tem argumentos para ambos os lados o copo meio cheio só o que eles estão fazendo do ponto de vista de inovação e o quanto eles estão evoluindo no market share global de carros elétricos é um case à parte já passaram a Alemanha com relação à produção e não é uma coisa fácil porque você precisa de uma cadeia de suprimentos globais é claro que ela sendo um grande produtor e um grande fornecedor isso ajuda então assim tem esses esses círculos de inovação chineses que acabam de um lado no longo prazo trazendo deflação e inovação para o mundo e essa questão de renewables e economia verde os carros elétricos é um excelente exemplo de como eles são capazes de se não são de criar de copiar replicar e dar mais escala durante muito tempo acho que a China ela exportou deflação para o mundo pelos ganhos de escala mas a partir de um certo nível que você tem uma certa renda que per capita você não consegue exportar deflação para sempre e essa segunda fase da China começa uma pergunta é o copo meio vazio se esse esse modelo econômico deles de foco nas empresas estatais que a gente chama de state owned enterprises esse foco político esse foco dos recursos se isso é o único modelo econômico a ser seguido porque essas empresas elas empregam uma minoria dos trabalhadores do país alguma coisa como 20% 25% e houve em detrimento desses recursos desse foco pouca atenção e muita regulação da iniciativa privada tanto é que alguns setores setores de educação setores de game foi deslistado da bolsa aspectos regulatórios para limitar participação de capital estrangeiro em segmentos que eles acham estratégicos para a economia então assim tudo isso faz com que a iniciativa privada tenha muito menos o empreendedorismo tenha muito menos voz na China e aí a gente olha os números de desemprego essas coisas se conversam apesar de hoje ninguém acreditar muito no dado publicado pelo governo até conversas paralelas entre as agências reguladoras falam que o número é materialmente maior acaba explicando também o cara apertou demais o setor privado o desemprego está aumentando pararam até de publicar o número de desemprego o governo mordeu demais na questão dos lockdowns na política zero a confiança do consumidor não voltou depois do lockdown então parece que eu acho que esse modelo um pouco ideológico um pouco focado demais na empresa pública acho que passaram dos limites eu acho que machucaram um pouco o espírito empreendedor o animal spirit da China e agora eles tem que fazer algum tipo de ajuste para poder regular eles tem problemas estruturais para super que eu acho que assim assunto para outros podcasts porque tudo esse problema de risco de imobiliário que a gente está vendo está na balança dos bancos e não está fazendo preço tem razões porque não está fazendo preço mas o risco está lá e são coisas que não se resolvem assim a gente já viu crise financeira crise em banco você não limpa em um trimestre são anos resolvendo então a China eu acho que tem razões estruturais para a gente ser é que assim o país vai acabar pelo amor de Deus um bilhão de chineses pesquisa de ponta extremamente inteligentes determinados economia centralizada mas manter 6% todo ano dentro dessas conjuntos de variáveis me parece difícil então eu acho que nos próximos anos tem tudo para eles serem uma parte mais marginal do crescimento global e tem uma perspectiva positiva pelo menos da percepção global por conta dos investimentos feitos em relação ou em direção às mudanças climáticas isso é uma boa notícia isso é ao mesmo tempo que hoje a gente tem que olhar às vezes a notícia ruim do outro lado da moeda existe uma preocupação que é até refletida no mercado de bondes americanos e de taxas com a deterioração fiscal americana mas parte dessa deterioração fiscal ela ela tem investimentos em renewables né parte do gasto parte desse deficit ele está estimulando essa economia verde com certeza no futuro próximo ele estará frutos assim deflacionários para a economia então é preciso ver é verdade você tem esse contexto aí uma última pergunta Alex com a experiência de quem já passou pelo banco central americano já viveu tantas vidas no mercado financeiro como que você observa o candidato que está na frente na Argentina falar as coisas que ele fala a respeito do banco central é assim eu acho que a gente tem felizmente infelizmente esse tipo de discurso é mais ruído é mais ruído mas não dá para levar muito a sério eu acho que assim se fala e é trazendo para lá a gente fala de uma moeda única na América Latina que são um pouco desses assuntos adjacentes que a gente vê olha o próprio euro como o euro com todo algum tipo de disciplina fiscal que países blocos países centrais do euro como a Alemanha até Reino Unido que era AAA que teve essa crise orçamentária ano passado olha como é difícil instituições um pouco mais sólidas manterem a unidade da união monetária imagina isso na América Latina acho bem que a gente já começa com fiscal muito pior com targets de inflação muito pior sem alinhamento regional sem um mínimo de governança então se tem acho que uma lição de tudo isso principalmente de quem trabalha em Banco Central é que as instituições funcionam e elas têm uma razão eu nunca esqueço se tem uma coisa que eu aprendi nessa trajetória de viver entre o setor privado e governo e instituições é que o crescimento econômico está intimamente atrelado com a qualidade das instituições no país tem um gráfico muito interessante se tivesse que resumir isso num gráfico é um gráfico que o Francis Fukuyama que foi o autor de O Fim da História ele foi meu professor do John Hopkins essa lição ficou muito gravada ele mostra um rating da qualidade das instituições e o PIB anualizado de 30 anos de histórico de vários países no mundo e eu repliquei isso com dados do Banco Mundial daquele ranking do Dream Business fiz o ranking do Alex que pode ser o da Guide mas então é o ranking do E-Business que é então essas notas de como a iniciativa privada das instituições do país as diversas instituições judiciário facilidade de abrir negócio pagar impostos respeito a regras fiscais então esse ranking e o crescimento e é verdade realmente instituições geralmente anglo-saxãs onde instituições tem mais histórico mais histórico só passaram por mais tempestades se recalibraram mais o PIB anualizado nominal é muito maior do que as instituições mais nascentes então se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira e isso faz preço no mercado financeiro ao longo tempo é que você precisa respeitar as instituições as instituições estão lá por uma razão e macroeconicamente elas melhoram muito a vida das pessoas olha como é que está a Argentina hoje e olha países onde instituições como política monetária política fiscal um bom judiciário um sistema de leis rule of law onde isso funciona a gente vê claramente não existe nada perfeito não existe um sistema perfeito mas as instituições elas tem um quê e melhor a vida das pessoas Alex foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast guide muito obrigado pela sua participação pela sua entrevista o prazer é meu até a próxima até a próxima amém 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 Legenda Adriana Zanotto